Então, nessa mistura aqui tá indo, arroz, vagem, cebolinha, salsinha, orégano, linguiçinha já cozida, calabresa ralada, tá? E os temperos aí, quem quiser colocar outro tipo de tempero, pode colocar também. E vai aqui ó, eu uso óleo de algodão, azeite e faz essa mistura, coloca em uma forma, tá? Coloca em uma forma, cubra com papel alumínio e leva ao forno por 30, 40 minutos. É uma delícia, rápido pra fazer, tá? Prático, não suja muita coisa. Pra quem não gosta de lavar louça, como eu não gosto de lavar louça, ai que horror. E fazer a comidinha, até que eu gosto, mas lavar louça não é comigo, tá? Então ó, bem prático, viu?